Tem umas polêmicas aí, que a gente sabe que rondaram a sua carreira e a gente quer até abrir espaço aqui pra você falar, porque inventaram aí Inventaram, exatamente Inventaram, e o Charles tá aqui pra falar a verdade, agora é o espaço pra você falar a verdade Inventaram duas fofocas, mentirosas, né? Que aí ele vai até dizer que é A primeira é que ele estava passando necessidade e juntando papelão É É isso, né? É isso, é isso E a segunda é que, onde era? Qual bairro que você falou? Que era? Tá sendo flanelinha em São João, né? Não, não, não É como flanelinha na Alerje Na Alerje Exatamente Conta pra gente como é que surgiu essa fofoca E se quiser falar nome, fica à vontade Aqui a gente não tem problema não Isso aí, aqui é abertura total Pode falar e dizer que é mentira aqui Porque estão prejudicando o Charles com essas histórias Olha o seguinte Olha só O que aconteceu foi o seguinte Toda a imprensa fica inventando essas notícias mentirosas Sim Sensacionalismo, né? Sensacionalismo, exatamente O dia que aconteceu foi em 2011 que eu fui noticiado Que eu fui vítima desse fake news Que se eu fosse político eu acabaria com esse negócio de fake news Verdade Então, o que aconteceu? Eu fui noticiado em 2011 Achando que eu havia morrido Falaram que você tinha morrido Havia morrido Por causa dos petinhos de carne Dos petinhos de frango Falaram que você morreu Não, peraí A mídia é mentirosa mesmo Inventam cada coisa Então, o que aconteceu foi o seguinte É Achando que o Charles Henrique morreu Por causa dos petinhos de frango Mas calma aí, como é que foi isso, Charles? Eu fui noticiado em 2011 Mentirosamente em 2011 E em 2013 A segunda vez que aconteceu foi em 2013 Achando que o Charles Henrique morreu Mas como que história morreu? Com o espetinho de frango Isso me chocou Isso é... Isso é uma notícia mentirosa Quer dizer quem inventou? Não Melhor não dizer Não dizer Então, em 2013 Ele tá vivo aqui na nossa frente É isso aí Então, em 2013 Meses após a morte da minha mãe Certo? No dia que eu fui noticiado Pelo portal R7 Achando que o Charles Henrique Pela Fabíola Raipert Achando que o Charles Henrique Estava catando papelão na rua Vivendo no... Estava passando por necessidade Virou morador de rua E tava catando papelão Isso Essa notícia É uma notícia muito mentirosa Aí a Carla entrou em contato Com o pessoal do R7 Deu direito de resposta Sim E depois a equipe do Domingo Espetacular Veio até a minha casa Com o Geraldo Luiz Não Do Paulo Henrique Amorim Olá, tudo bem? Boa noite Está entrando no ar O Domingo Espetacular Aí a repórter Isabela Veiga E toda a equipe Foi na sua casa Foram na sua casa Pra ser Paulo Joana Na sua Charles Henrique Na minha Isso foi em novembro de 2013 Sim Certo E você... A real é que você não cata papelão Você pega isso pra fazer um trabalho Que você gosta Exatamente isso Que é você é apaixonado por ônibus Você tava falando pra mim E também carros E carros Você gosta de ônibus e de carros Gosto de ônibus e carros E aí ele pega os papelões Pra fazer... Como é que diz a pessoa que... Faz uma miniatura Isso, uma miniatura Se fosse miniatura Isso Antigamente eu faço Porque eu vendo Eu vendo Ah, você vende Eu vendo Pô, quando se eu soubesse Eu mandava você trazer uma E a gente comprar Verdade Depois da próxima vez Você vê aqui Traz um Traz um Trago, sim O que aconteceu E em dois mil... Tem um relógio apitando aí É o teu? É um desses aí? É incêndio? Alarme Incêndio? Não Alô, galera Tá... Desligou, parou Se explodiu, não foi nada É, também Já vivemos demais Papelão Você catava Fazia as suas miniaturas E aí você vende Essas miniaturas Eu falei Isso Aí no ano seguinte Em 2014 Eu retornei ao Pânico Mas aí você conseguiu Desmentir Nessa entrevista Do... Isso Caiu um arrozinho aí Fazendo Do... Fazendo da... Do Domingo Espetacular Isso Isso Aí no ano seguinte Eu voltei ao Pânico Já na Bandeirantes Na Bandeirantes Durante a matéria Que o Ceará Fez pra mim O Elton Molino Regina Rallé E eu respondi Ele respondeu o seguinte Falando sobre relação Dessa matéria mentirosa E eu fiz o desabafo Sim Fiz o desabafo Sobre relação Da imprensa Eu não queria Meter pau em cima da imprensa Eu respeito muito A imprensa brasileira Sim Depois quando Essas notícias Geralmente Essas fake news Isso Em 2018 Eu fui noticiado Pela Fabíola Raipert No Balanço Geral De São Paulo De novo a Fabíola Raipert Ela te persegue também Isso E o Gotino E o Renato Lobardi Reinaldo Gotino E o Renato Lobardi Estavam na bancada Ao lado da Venenosa Fabíola Raipert Aí eu fui noticiado Dizeram assim Charles Enriquipédia Está trabalhando Como flanelinha Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Na Lerge Isso Aquela foto Que o cara tirou Escreveu E colocou assim É muito triste Ver o Charles Enriquipédia Vagando horas Por aí na Lerge Ele trabalha Como flanelinha Aí essa notícia Nas redes sociais Repassou Viralizou isso Viralizou Sim Achando isso Aí A equipe do domingo Show ligou pra Carla E aí é do Geraldo Luiz Isso Ligou através do Geraldo Luiz Pelo Grayson Pereira Sim Produtor Aí Pra Quem me ligou Foi o Matheus Furlan Apresentador eventual Do Balanço Geral Me enviou através Me enviou através pelo Pela Me enviou pela mensagem No Instagram Sim Direct Pois bem Eu não trabalho Em algum lugar fixo nenhum Em um lugar fixo nenhum Como se fosse Ah o Charles Enriquip está trabalhando Com algum lugar Em algum lugar Porque as vezes Quando eu saio de casa Eu resolvi Escolher alguns dias Pra Pra Sair de casa Por causa dessa Situação Dessa pandemia Do coronavírus E ficar em casa Também te deixa Meio agitado Te deixa estressado Isso 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 Porque no ano passado Foi o maior pior O ano passado Foi muito difícil Já tem mais de 261 mortes A mais 261 mil mortes A mais Pela Covid-19 As pessoas então Acharam Mas é isso Ah da flanelinha É porque ele estava saindo Porque ele estava muito em casa Ah tá E aí o pessoal achou Que você era flanelinha Por causa da toalhinha Que você Cadê a toalhinha? A toalhinha que você usa Pra enxugar o rosto Que essa é a toalha de gordinho Todo gordinho Que anda na rua Do calor Dá aquela limpadinha Aqui tem a Graças a Deus E o problema é assim A Fabiola Raipa Ela te persegue Porque ela inventou Duas mentiras suas Isso Pelo R7 Isso é ruim Isso Uma pelo R7 Outra pelo Bárbara Geral Por causa da foto Por causa dessa foto Que o cara tirou comigo Sim E Repassou E você sabe Quem é esse cara? Acho que era o Era o Marco Eu não sei o nome dele Era o Marco Rosa Não sei o nome dele Que ele trabalhava Que ele estava saindo Do gabinete Do então deputado Não sei o nome dele Aham E foi o que aconteceu De tudo Aí Aí o que aconteceu Foi uma situação Aí a equipe do Domingo Show Ligou pra Carla Fazer o projeto Charles Henrique E o Geraldo Fez uma matéria Para o Domingo Show Geraldo Luiz Que ele levou a Babi Rossi Não A Fernanda Lacerda Medigato Fernanda Lacerda Exatamente Maravilhosa Queremos você aqui Os vídeos estão no R7 E você ficou muito chateado Com essa fake news? Eu fiquei muito chateado Com isso Porque isso me gerou polêmica Porque Isso é uma Essa é uma polêmica Que se não se faz Mas vai fazer um desabafo aqui Por favor Contra fake news Nesse momento que a gente vive É importante Fica à vontade Meus amigos Do podcast Do meu Instagram Nas minhas redes sociais Do Brasil Eu Charles Henrique É para todo o universo Também aqui Sim Aqui passa Então Agora na sonda Espaçada Então Eu Charles Henrique Pedia Porque eu estou Fazendo apelo Para que as emissoras de televisão Possam estar me chamando Para estar participando Em programas de televisão Então Alô Multishow Multishow Contrata o Charles aí Nem era isso Menos a Globo Só a Globo Desculpa ter te interrompido Não Mas é porque ele Ele é funcionário Eu sou do Multishow Eu vou explicar É Eu vou explicar uma coisa Eu sou praticamente contra Qualquer tipo de fake news Verdade Então a fake news É uma É um negócio muito chato Que fica criando Sensacionalismo Sim Envolvendo os artistas E magoa as pessoas Exatamente Isso pode gerar polêmica Porque senão Pode causar processo Pode causar processo Porque eu Eu sempre atendo muito Aos meus fãs Sempre atendo muito Para tirar fotos Para pôr em redes sociais Por favor Não publique fotos Falando que eu estou Vivendo uma situação difícil Fotos mentirosas Mentirosas Mandar enviar comentários Nada disso Porque tem que tirar foto Publicar nas redes sociais Com muito carinho Com muito carinho Mas por favor Não tente fazer isso Que isso pode gerar polêmica Eu não estou Passando necessidade Isso Passando necessidade Porque as vezes Quando eu saio de casa Se caso Algumas pessoas precisam Para saber se Precisa Para estar Participando De alguns eventos Então por favor Então eu estou esperando Para que vocês É Para precisar de mim Para alguns trabalhos Então Vou te dar meu Instagram oficial Passa aí Charles Charles Henrique Pedia Real É o meu Instagram oficial É isso aí Charles Henrique Pedia Real Isso Que é o meu Instagram oficial E contratem Contratem Qual tipo de evento Você gosta de fazer? Qualquer tipo de eventos Como shows Porque agora Não estou fazendo mais Por causa da pandemia Acontecendo É Assim que terminar Assim que essa Assim que essa pandemia Acabar Acabar Aí sim Ela tava Luz Luz É Que Ela tira Que Then Tira Ela olha Semana E Que Quér Se